DH546 Pioneer Electronic Corporation 1998 Made in Japan Demonstração de funcionamento deste clássico do som automotivo old school Foi adicionado LED na iluminação da tela, substituindo a lâmpada eletrônica original Também com leitura via entrada USB de arquivos MP3 no pendrive Bluetooth para envio de som por dispositivos como o smartphone conectados ao aparelho Vantagens da iluminação por LED Além da durabilidade, tem em contrapartida o seguinte A lâmpada eletrônica original Pioneer necessita de alta tensão para trabalhar Para gerar alta tensão, o aparelho tem internamente um circuito que utiliza um transformador entre outros componentes Este circuito gera interferência, que é induzida no áudio causando um chiado de fundo no som Apesar de fazer parte de uma linha de aparelhos Pioneer muito bem desenvolvidos E com grandes recursos de ajuste, a interferência gerada por este circuito Isso deixa a desejar quando comparado a outros modelos, que não usavam este tipo de iluminação Com a substituição por LED, deixou de se fazer necessário a alta tensão de alimentação Como também o calor gerado pela lâmpada não existe mais No decorrer do vídeo, mais informações de como foi colocada a iluminação LED E introduzida a placa de recepção Bluetooth, bem como a de leitura USB Que estão na mesma placa Esse aparelho também tem a possibilidade de usar controle remoto Compatível com a maioria dos controles remoto da Pioneer Um teste agora das funções do Pioneer DH546 No rádio Função BSM, Best Station Memories Local e Distante Local 1 Local 3 Local 4 Esse local 1, 2, 3 e 4 Identifica a sensibilidade do rádio Quanto mais alto o número Mais fraca é a recepção, deixando só as emissoras fortes sendo sintonizadas Aqui desabilita o local e distante A sensibilidade do rádio A sensibilidade da recepção Voltamos ao Best Station Memories Acionando o Best Station Memories e vai sintonizar de 1 a 6 as emissoras mais fortes da região Já sintonizou Gravou na memória 1 Memória 2 Memória 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 14 14 15 16 16 18 18 19 20 21 Turbo, agudo. Lowglass, reforçador de médios, graves e agudos até metade do volume. Fier, ênfase em imagem frontal. Quando acionada essa função, ele corta nos alto-falantes traseiros as frequências de médio e agudo, dando um efeito nos alto-falantes traseiros de um carro que não tem caixa de subwoofer, trazendo mais para trás do carro as frequências mais baixas, dando a impressão que tem um subwoofer no porta-malas. Voltamos à função slider novamente. Aqui é o relógio. Ajuste do relógio. Mantém pressionado o botão Clock. O número 1 da memória é o botão de hora, ajuste de hora. botão 2, ajuste de minuto. Apertou o botão Clock, aparece a hora ajustada ou o nome da função. Tem um atalho aqui para a função loudness. Tem uma indicação no display também para a função Fier acionada. Tem um atalho também para a função BSM aqui, esse P. Ele sempre vai colocar as 6 emissoras por ordem de potência, da mais forte a mais fraca, independente do tipo de música que toca. Vamos à função USB. Com a colocação da placa de recepção Bluetooth e leitura USB, foi adicionado na função auxiliar a nomeação USB Player. Agora, nesse conector traseiro USB, inserindo o pendrive. Ele já está reproduzindo as músicas MP3 gravadas no pendrive. Para comandar os arquivos de MP3 dentro do pendrive, é necessário ter instalado um aplicativo no telefone. E como essa PAC se comunica com o telefone através do Bluetooth, os comandos para adiantar e atrasar música no USB vai através do aplicativo. Está aqui o aplicativo. Baixando o volume. Adiantando faixa de música de MP3 dentro do pendrive. A única coisa que faz falta aqui é o título e a organização das pastas dentro do pendrive, que deveria estar aparecendo aqui no aplicativo. Mas só tem os controles para adiantar, atrasar, pausa, volume, equalização. A ordem de tocar os arquivos, tocar sempre a mesma música, trocar todas as músicas em série. Busca aleatória de música e aqui mais algumas funções que seria para conectar o Bluetooth e deixar de tocar as músicas no pendrive. Agora ele deu o BIP no alto-falante, indicando que está na função Bluetooth e vai tocar os arquivos de dentro do telefone. Busca! AOS Música 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 Como renomear a função auxiliar é bem simples Mantenha pressionado o botão função por 3 segundos Aparece título input E agora pode botar qualquer texto aqui Para assinar lá a função auxiliar com preferência No caso aqui a função auxiliar está servindo para bluetooth E também para leitor USB E também para leitor USB Então eu posso botar as duas indicações no display Música 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 Vamos lá. Chegando ao fim do último algarismo, dando mais um impulso na tecla aqui, ele sai do display e já fica gravado. Agora está na função rádio e agora na função auxiliar, reanomeada como USB mais Bluetooth. Abreviação do Bluetooth ali, né? Mas quando esse aparelho é ligado pela primeira vez, ele não está configurado para a função Bluetooth. Vou cortar a energia dele. Vou reiniciar ele. Agora ele não apagou. Tem que dar um tempinho a mais para ele apagar a memória. Vamos ver se agora ele já apagou. Quando ele inicia pela primeira vez, ele está desligado. Deu um toque na tecla aqui de source. Ele só destaca a função rádio. Ou se botar um disco, ele vai entrar na função CD. Mas não tem a função auxiliar. Um toque rápido é a função rádio e CD. Toque prolongado desliga. Para chegar no menu oculto, onde tem a função auxiliar, entre outras, mantém pressionado aqui o botão função 3 segundos. Ele entra no menu oculto. Ele tem essa função alarme. Que é uma coisa bem tosca. Tem que ligar o rádio nos interruptores da porta. E quando eu abri a porta, ele fazia um barulho de alarme nos alto-falantes do carro. Não conheço ninguém que utilizou isso. A primeira função do menu oculto, então, é acionar ou desligar o alarme. Passo de busca do FM. Passo de busca do AM. Seleciono a seta para frente e para trás. Esse amende faz parte do dispositivo de alarme. E, por fim, a função auxiliar. Ah, não. Tem mais uma função ainda. Auxiliar. Para cima liga. Para baixo desliga. Pressionando mais uma vez o botão função. O controle das saídas RCA traseiras. A saída RCA dianteira. Ela pode ser configurada para ser subwoofer. Ou front. A saída RCA sempre sai grave, médio e agudo. Na saída front, pode sair grave, médio e agudo nessa posição aqui. Ou subwoofer. Aí aparecem os controles de subwoofer no menu. Quando o rádio é ligado novamente. Agora ele tem a função auxiliar. Que precisa ser novamente renomeada. Caso o usuário queira que apareça aqui. O Bluetooth. O USB. E nos controles de grave, médio e agudo. Controle de subwoofer. Liga, desliga. Ou a frequência de saída de subwoofer. E na seta para cima e para baixo. A potência. A saída de subwoofer. Novamente o FI. Ou FI. É ênfase de imagem frontal. O SLA também. Que é para manter. O nível de volume entre as funções. Igual. Se eu for lá no menu novamente. Desligar. Pressionar 3 segundos o botão função. E na função pré-out. Desabilitar. Função subwoofer. E voltar novamente aqui. Desapareceu o controle de subwoofer do menu de áudio. E voltar novamente. E voltar. Desapareceu o controle de su kolejado. E voltar novamente. E voltar novamente. E voltar novamente. Vamos lá. 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 A iluminação dimmer está ligada. Vamos ligar ele. Rádio ligado. Desligado, ligado. Colocando, trocando funções, trocando memória de rádio, fazendo busca, display morto. A lâmpada do display. A lâmpada do display chega no fim da sua vida útil e não acende mais. Aqui até existe. Aqui até existe a venda, porém o custo não é barato. E eu ouvi dizer que não é barato. E eu ouvi dizer que não é barato. mas é barato, mas é barato. Mas é um painer e por ser um painer é muito resistente. E isso faz ele ainda está funcionando. E isso faz ele ainda está funcionando. E isso faz ele ainda estar funcionando. E isso faz ele ainda está funcionando. E assim vamos tentar fazer uma adaptação. Já que esse display tem acrílico com apenas um LED mostrou ser incompetente. Não tem potência de luz suficiente para atravessar essa pintura do display aqui. Já houve casos que eu tirei essa tinta do display e fiz o display ficar transparente, mas ele perde um pouco a graça. Se bem que não é para rir, mas é para ficar mais bonito. E ele colorido assim ficar mais bonito. Esse é um display. Nesse display de multimídia com problemas. Quando o problema não é na fita de LED interna que tem. Pode aproveitar a fita de LED dele. Esse aqui foi o display que eu tirei a fita de LED para colocar aqui dentro. Esse testador de LED aqui eu uso para ver a tensão que o LED melhor trabalha. 2 volts. Ela nem acende. 3.52 volts. 4 volts. Dá de ver já um brilho no display. Também está com 7 volts. Primeira ligação do Pioneer com o display. Ligando primeiro o Pioneer. Liguei o aparelho. Como não tem display não aparece nada. A fonte do display ainda é externa. Liguei a fonte do display. Está só com 3 volts. Vamos aumentar um pouquinho. 7 volts. Vamos para a ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver... Se inscreva no canal para fazer essa primeira experiência Teria o transformador de alta tensão fora né Não tem mais o transformador que gerar alta tensão da lâmpada do display Justamente para não correr o risco de estragar alguma coisa aqui e vai escando alta tensão Agora vamos ver como é que eu vou Criar essa voltagem dentro do aparelho para alimentar o display Uma plaquinha step down Ligada internamente Através de um ponto de alimentação Que quando o rádio é desligado A voltagem cai Voltando a ligar Os 7.6 volts Fazem o display acender Depois de regulado no ajuste da placa step down Para chegar nessa voltagem Que dá um brilho não muito forte Para não fazer os LEDs trabalharem quente E ter o tempo de vida útil Reduzido Essa fita de LED que eu tirei de dentro De um display Num multimedia Estragado Com defeito Problemático Mas com LEDs bons Eu não usei a fita inteira Não me lembro corretamente qual era a voltagem da fita inteira Mas a fita não ia caber inteira no display Então Eu tirei alguns LEDs da A fita LED interna Que não é uma fita LED Na verdade é uma placa de circuito impresso Com vários LEDs ligados Alguns em série Alguns em paralelo Para dar uma determinada voltagem Então quando eu tirei esses 4 LEDs A voltagem da Da placa De LED da tela Ficou imprecisa Mas através da regulagem Do step down aqui Eu consigo Variar a tensão que eu quero Eu posso dar Mais brilho Ajustando o step down 7.8 Difícil ajustar aqui com a mão 6.7.4 Despejo já ficou muito fraco Existe um fio atrás do rádio Que é o dimmer Que é para ser ligado junto Com a iluminação do painel Acho que como o rádio está muito bagunçado A instalação Tiraram o conector original E colocaram o fio Provavelmente ligaram o fio dimmer direto Então quando eu desligo o rádio As luzes do Da fone destacável estão acesas Porque o dimmer deve estar ligado junto Com o positivo Do acessório Fio de acessórios Fio de bateria E fio de dimmer tem que ser separados Com o funcionamento correto Esse aqui é um ponto de alimentação Exclusivamente Pro display Onde ia a alta tensão E agora Vai 7 volts Aqui ele está no rádio Função Bluetooth É a função auxiliar Renomeada para Bluetooth Fazer o imperialimento Com o celular Já achou o dispositivo Já fez um tônus alto-falante A gente está conectado Aqui embaixo É o aplicativo Que tem que ser baixado Na loja do Google Para poder controlar A função USB Que ele também vai ter Tanto vale Bluetooth Quanto Porta USB Para pendrive É o aplicativo Que ele também vai ter A placa de recepção com Bluetooth e também de leitura USB fixada na lateral do aparelho aqui o capacitor de filtragem ainda não tá fixo ainda mecânica também não tá conectada apenas experiência por enquanto essa é a placa step up step down regulagem de voltagem a lâmpada LED do display e aí A placa de recepção o circuito integrado de regulador de tensão para alimentar a placa e o circuito integrado tá aí o aparelho old school com mais duas funções Bluetooth e USB e aí Tchau.